Olá, tudo bem com você? Eu sou a psicóloga e coach Vanessa Carmo e eu vim aqui para fazer um convite para quem tem medo de dirigir. Terça-feira, dia 9 de julho, às 19 horas, eu estarei ao vivo no meu canal te dando várias dicas para você superar esse medo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o meu canal para você clicar ali e se inscrever. Quando você se inscrever, você vai acionar um sininho. Quando eu estiver ao vivo, você vai ser notificado no teu smartphone. Tá legal? Então eu te espero lá porque eu com certeza vou te dar várias dicas que vão te ajudar a superar esse medo porque eu já ajudei a milhares de pessoas a superar o medo, a passar na prova prática e direção e conquistar a liberdade que é de ir e vir, né gente? Você poder pegar o seu carro com muita segurança e saber o que você tem que fazer. Então eu vou te esperar lá, vem comigo que eu tenho um monte de coisa legal para passar para você que eu te garanto que você é capaz sim de superar esse sentimento tão angustiante que é a amaxofobia, o medo de dirigir. Então eu vou te esperar, contem comigo e vamos junto porque eu vou te ajudar nessa empreitada. Tá legal? Vou te aguardar lá.